E aí, o que esse cara vai aprontar? Se liga nesse vídeo, cara. Que loucura, que doideira é isso. Vamos ver se você acha aí. Fantasma aparece durante o sino de lado a lado. É isso? É. Cara, ou é montagem, ou é montagem, na pior das hipóteses, um... uma outra montagem. Por que... Não é possível, velho. É um negócio chato aqui. Tá, não entendi nada agora. Não? Eu não... Não achou o cara? Pera aí, só um pouquinho. Pra ver o vídeo do... Isso, coloca o vídeo novamente. Tá, eu achei o cara lá, eu vi a marca vermelha, só que eu não... Calma aí. Coloca em HD aqui. Deixa eu carregar essa bolsa. E aí... E aí... E aí... Aí soube, como diz o meu amigo Achou o vídeo? Eu achei aqui, peraí, deixa eu ver aqui Passou da porta ali comigo Bora chamar a galera pra compartilhar aí o vídeo Tanto na BR-153, quanto na caminhões mais top Vamos ver quem acha primeiro Falar a verdade, da onde que é esse vídeo aí? Eu achei no YouTube Tá, mas eu não entendi o que você falou que a gente ia gravar o que a gente ia falar